Nós estamos no ônibus elétrico da Universidade Federal de Santa Catarina. É o primeiro veículo elétrico 100% a bateria que é carregado com energia solar fotovoltaica. A energia solar não está integrada no veículo, ela está integrada na nossa edificação, aqui ao lado. E todo o saldo energético que é injetado para a rede é usado para o veículo para ser carregado para fazer os translados do SAPIS à UFSC. Oi galera, aqui é a Carol, eu sou pesquisadora do grupo fotovoltaica UFSC e eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre os nossos principais projetos do ônibus elétrico e o que você pode fazer para nos ajudar a manter esse projeto rodando. Bora lá? Bem, primeiro deixa eu contar um pouquinho para vocês da nossa história. Nós somos um grupo de pesquisadores e pesquisadoras do Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da Universidade Federal de Santa Catarina. Também conhecido como fotovoltaica UFSC. Aqui no laboratório, a gente realiza diversas pesquisas em torno da tecnologia fotovoltaica. Por exemplo, a integração dessa tecnologia em edificações urbanas, o desempenho dessa tecnologia em diferentes condições climáticas e também a eletromobilidade. O ônibus tem como principal propósito o levantamento de dados e análise de viabilidade da tecnologia para que num futuro próximo esses veículos possam ser empregados no transporte público de todo o Brasil. Além disso, todos os dias são transportados alunos, professores e pesquisadores da comunidade UFSC e no trajeto do campo central ao norte daí. Esse ônibus, ele conta com mesas, todos os assentos têm carregadores, têm tomadas. Então, ele é uma estação de trabalho móvel, né? Ao longo desse trajeto, que leva cerca de 35 minutos, nós estamos desempenhando nossas atividades. Ele faz cinco viagens regulares por dia, todos os dias da semana. E para fazer esse trajeto, cada vez que ele faz uma volta, ele precisa chegar aqui e se empurrar na tomada. E como a tomada aqui é alimentada por energia solar, a gente pode garantir, então, toda a energia do ônibus, que roda cerca de 5 mil quilômetros por mês, ela é toda gerada por energia solar. O projeto do E-Bus contou com o financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. As empresas parceiras foram a WEG, a Marco Polo e a Eletra. O projeto acabou e a gente conseguiu bastante resultados. Mas alguns testes que nós gostaríamos de realizar precisam de mais dois anos de dados para obter resultados, como a robustez da tecnologia e o custo total do ciclo de vida de um ônibus elétrico. Criamos essa campanha de financiamento coletivo para manter o nosso ônibus funcionando. Atingindo o nosso objetivo, conseguimos dar continuidade ao projeto no próximo ano, sustentar os salários dos motoristas e as manutenções do ônibus. Minha experiência com o E-Bus foi a única, né, que eu trabalhei com ele, com um carro elétrico. Um carro sem barulho, sem ruído, 100% ecológico, um carro 100% bom de se andar. Macio, freio, tudo gostoso, um carro de andar. De fato, no E-Bus eu consigo trabalhar, consigo ser produtivo e viajo muito, muito, muito tranquilo. Então esse eu acho que é o grande valor que o ônibus tem para mim. Independentemente como pessoa que lida com tecnologia, eu acho que o projeto do E-Bus é uma coisa fantástica e que precisa ser apoiado, precisa continuar tudo possível porque é um benefício para a sociedade e para as pessoas. Os veículos elétricos apresentam o futuro da mobilidade e é muito importante para o Brasil entrar nessa onda. Ajudando o nosso projeto, você ajuda a gente a construir um mundo mais sustentável. Você também acredita nesse projeto? Você também acredita nesse projeto? E na construção de um mundo mais limpo? E na construção de um mundo mais limpo? Vem participar do nosso financiamento coletivo. Vem participar do nosso financiamento coletivo. Vem colaborar! Vem participar do nosso canal! Abertura